Em Goiás, existem 12 etilômetros como esse. Além de Goiânia, eles também estão nas cidades de Anápolis, Morrinhos, Rio Verde, Jatai, Catalão e Porangatu. Facilita muito o trabalho da polícia, você agiliza a triagem, é um teste mais rápido, um teste menos invasivo ao cidadão. Esse etilômetro ou bafômetro, como é popularmente conhecido, consegue detectar se o motorista ingeriu bebida alcoólica ou não, a 30 centímetros de distância. Se a tela ficar vermelha, aí o motorista é convidado a fazer um teste como já é feito mesmo. Um bocal é colocado aqui e ele tem que assoprar. Quem não quiser fazer o teste, tem a carteira recolhida, paga a multa de R$ 2.900 e tem o carro apreendido até que outro condutor habilitado vá retirar o veículo. Depois de assoprar, se o resultado for de até 0,04 miligramas de álcool por litro de ar expelido, o percentual está dentro do aceitável. De 0,04 a 0,34, o motorista paga a multa, tem a carteira e o carro recolhidos. Mais de 0,34, além da multa, existe crime por dirigir sobre influência de álcool e o motorista vai preso. Em junho do ano passado, foram realizados 9 mil testes em Goiás com o antigo aparelho. 355 multas foram aplicadas. Em junho desse ano, com o novo e o antigo etilômetro, foram realizados 16 mil testes e aplicadas 472 multas. Chegarão mais 15 agora, em torno de 30 a 60 dias, já foram adquiridos e desempenhados. E a ideia da PRF é trocar todos os equipamentos por equipamentos mais modernos. E aí E aí